Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 até para a realidade de 2018. Parece ser fácil essa diversidade para nós que estamos nela, mas para quem não está então é um grande desafio entender essa fluidez do ser humano. Se a gente consegue sensibilizar o olhar das pessoas para a diversidade, as pessoas conseguem ter as oportunidades dadas e mais do que isso, cumpridas com a sua capacidade independente de qualquer outra questão. Na verdade, a pessoa trans sofre o preconceito no mercado de trabalho, seja ela travesti, seja uma mulher transexual, seja um homem trans, é importante a gente falar que sofre o preconceito. Quando a gente está na invisibilidade, as pessoas acham que você está no seu lugar normal, mas é que quando você começa a fazer um movimento, começa a lutar, tentar conquistar espaços, as pessoas começam a inventar coisas em cima disso. Nós, pessoas trans, contribuímos para a economia do país, porque a minha nota de 10 reais não tem um diferencial da nota de 10 reais de qualquer outra pessoa. Aquela travesti, aquela mulher trans, aquele homem trans que está lá na esquina, porque o corpo dele é o trabalho, quando ele paga o imposto, não tem diferença. Então, a gente tem os deveres para todo mundo. O que a gente precisa é ter os mesmos direitos que todo mundo. A gente não consegue, na verdade, mudar o mundo de uma vez só. A gente consegue ter ações que, de mãos dadas, conseguem mudar uma realidade. Essa questão do respeito, por incrível que pareça, a gente tem que estar explicando ainda. Seria muito simples todo mundo se respeitar e se tratar como gente, mas não é assim que acontece. Eu acho que todo mundo tem que ser visto, tem que ser lembrado, porque quem não é visto não é lembrado, não fica nem em cima da fila. Falar em visibilidade trans, para mim, sou até contraditório. Quando se fala em visibilidade, subentende-se que a gente tenha uma certa visibilidade, certo? Só que aí acontece ao contrário. A gente não tem visibilidade. A gente está sempre à margem de tudo. A visibilidade trans é importante para mostrar que a gente existe. E além de poder mostrar que a gente existe, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, que a gente possa atingir também algumas pessoas ou outras pessoas, para que as pessoas vejam que não está sozinha. Então, acho que a visibilidade é importante para isso, até para que as pessoas possam conhecer a gente também, porque a gente vive de muitos rótulos. A pessoa fala que a travesti é isso, que o homem trans é aquilo, que a mulher trans é aquilo, mas se a pessoa der a oportunidade de conhecer, vai ver que cada ser humano é único. E aí E aí E aí E aí